Pera aí, acende a luz, negão. Vai falar o que? Pode falar, encontro de MC, fechado com o Patrick, faz uma rima. Mas alguém tá cantando, rimando na hora nesse bique, então a rima é encontro de MC. Tô fechado com o Patrick, bota aí no YouTube ou em qualquer lugar. Nós filmamos na câmera digital, no celular. Valeu, mano, Patrick, tamo junto.